Em Capelinha, no Vale do Jequitionha, a Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo veio a público comunicar que atingiu a lotação máxima de todos os leitos. Portanto, a orientação em casos como este é que a população procure atendimento em casos de real necessidade, a fim de evitar transtornos. Vale salientar que atualmente a Fundação é referência hospitalar para mais de oito municípios na região do Alto Jequitionha e atende a um público aproximado de 125 mil pessoas.